Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, tamo junto! Hoje Clash of Clans E uma estratégia muito top, rapaziada Queen Walk Dragon É o seguinte, mano, você já viu aí, ó Olha essa estratégia, você vê essas tropas e você fala Mano, será? Será? Será que rola um Queen Walk com dragões Levar esse CV9 Que parece que é um layout meio que Tentando Ter um anti-PT, né moleque? Aquele layout pra tentar forçar no máximo Duas estrelas pro cara O cara tentar 3 e perder e levar no máximo Duas, quem sabe uma Se der uma zica, né mano? E aí o WebSchool Do Legend of Death Me falou ali o ataque, me mostrou o ataque Eu fui gravar, achei muito top E aí eu resolvi trazer pra vocês Você vai vendo ali que ele vai limpando ali Ao em volta da vila inteira Em torno da vila inteira Enquanto isso, ele vai fazendo um Queen Walk ali, ó Com as curadoras em cima da rainha Pra destruir o máximo possível aqui por baixo Das defesas Pra na sequência entrar com os dragões Ele vai limpando também pra direcionar Os dragões pro lado certo Pra onde ele quer que os dragões vá Então fica de olho Porque é muito top essa estratégia Vale a pena testar Vale a pena você ver se você consegue Reproduzir ela No seu clã E ver se ajuda o seu clã também Com o raio ele destrói ali A outra defesa aérea lá de cima Então já não tem Defesas aéreas na tela, mano Olha que loucura, mano Olha que loucura Top, né rapaziada? Muito top Então o que sobrou ali foram os secadores de cabelo E Vem os dragões, né? Seis dragões ali por cima, né, moleque? Sete, na verdade Porque tem um no castelo também Show de bola E aí vem todos os dragões Pra cima do centro da vila Não tem mais defesas aéreas Não tem mais o que preocupe O Hebsco A rainha tá lá no meio Tomando dano da Da X-Besta, cara Olha que top Ela tá segurando lá O dano da X-Besta Ela tá com a A proteção da curadora Então ela não morre E a X-Besta fica lá, ó Dando dano no nada, né? Porque não morre Não morre Não vai morrer nunca E os dragões, cara Chegam com toda a vida Praticamente Olha que lindo Esse ataque de dragões, mano Muito top, né rapaziada? Muito top Se você achou top também Já vai deixando aquele like Pra fortalecer Aqui no canal, rapaziada Pra trazer mais estratégias Assim, diferentes O Legend of Death É um clã muito top Agradecendo todo mundo lá O Rafael A Mariana Toda a galera que me agradece Lá sempre que eu vou lá E eu agradeço de coração A vocês pela confiança Beleza? Tamo junto, rapaziada Se inscreve no canal Se você é novo Seja bem-vindo Deixa o like É nóis, rapaziada Fui! Tchau!